gente vamos para mais um vídeo aqui eu e o pai aqui vamos plantando amendoim amendoim branco muito bom aqui olha como a gente faz aqui fura mais ou menos mais pertinho um pouquinho para pegar mais caroço a gente bota só um caroço gente aqui vou plantar aqui, o pai chegou aqui agora e me ajudou a plantar vamos plantar um de escala aqui também e aqui né pai aí vamos plantar 6 carreiras de amendoim para a gente não perder cimento e vamos é assim gente depois a gente vem botar um adubo né pai é o jeito para ele crescer mais rápido e ficar mais firme né eu gosto de furar ele está inchado mas é dois trabalhos né pai é assim é bom demais dois trabalhos assim é bom eu estou trabalhando mais com escora chegou agora eu peguei ele aqui olha está vendo é estou com isso vai de um carocinho ele está aqui e vai embora né pai é eu estou trabalhando aqui ajudando ele é ele quando chega aqui se está relaxado mais eu aqui a gente anda aqui é né pai é sempre estamos ajudando aqui quem trabalha a Deus nos ajuda mesmo é verdade vamos plantar aqui né Rosa é daqui a pouco a gente vai dar um pouquinho mostrando aí para vocês aqui o final do nosso plantio de amendoim é é é já fiz os leirão já a gente está aqui já um dia já né Rosa que a gente fez foi aí resolveu plantar hoje peguei o velhinho aqui para a gente plantar aqui plantar e a terra está boa vinhão está boa está boa na medida não quer ganhar viu oh pai de primeiro pessoal a plantar vinhão no mês de janeiro é começar a chuva hoje graças a Deus esse ano está bom tá é está bom nós estamos no mês de março de março né é sim ainda não não plantemos um inhame ainda porque a correria é grande mas a terra não dá para plantar né pai já é é mas de primeiro a gente plantava um um inhame no mês de janeiro né rapaz é no mês de janeiro estava tudo preparado já a gente estava plantando já inhame né rapaz disse de jeito nenhum que a plantava mais assim os mais velhos né quando já olhava para o tempo e vamos preparar a roça que vai chover logo né é não é assim hoje em dia ninguém sabe nada mais está diferente não é que Deus é bom o cara vai estar muito sabido é hoje o cara sabe o dia que vai chover sabe a hora é é agora só desse lado de lá quanto desse lado de cá né daqui a pouco a gente volta vamos chamar um pouquinho aqui terminando aqui pai segura não igual a plantar cebola né pai cebola ou um preto né que pega duas caixas do lado de outro né a gente pode plantar até a lavoura no meio pode plantar até o milho né né pai é fica fica é é nego tá plantando bem largo o milho no meio né hum tá bom como a gente pega ali em cima para fazer o teste de milho foi olha são quilos de amendoim da plantar tanta terra não pai são quilos de amendoim da plantar tanta terra não pai são quilos de amendoim da plantar mais terra não porque quando chegava em cima com a carreira dessa tem a comida outra carreira não pai é aí pegava e botava a gás de um amendoim para os meninos não comeram mas deixava um pouquinho né pai para comer depois que terminasse é só vamos comer amendoim quando terminar de aqui já plantar né já plantaram já plantaram vai deixar o dele lá para ir comer mas se não fosse o dela pai gente esse nesse nosso canal aí vai ter muita história desses dois caboclo velho aqui né é ok olha hihihi vamos apretar isso ai vamos olha no meio da roça aqui sempre eu faço assim ó aprenta um pé de coco um pé de manga vamos apretando as mudas pelo meio de fruta assim ó É que um dia está com a floresta aí, né, Rosa? É. Né, pai? É. Depois que eu estava plantando e tinha uma sombrazinha assim, é bom, né? É. E comendo. E comendo o que está plantando, né? Como depois que estiver bom e quando está plantando, né, pai? Oh, uma beleza. Pai, estou terminando já aqui. Não é o pai, né, pai? É. O pai está com a boca cheia, gente. É, pai. Estou chorando demais. Estou chorando, né? Oh. Quando eu vou apoiar de novo, você me chama, hein? Chama, pai. Não é porque não. Se for para arrancar também, eu chamo sim, ó. Tá. Não é para trabalhar não. Não é para comer. O bom é trabalhar. O bom é limpar. Hum, quem quer? Pronto, terminemos aqui. Terminemos? Vamos para cá, pai. Só. Terminemos aqui, já tem que plantar o nosso amendoim. É pouquinho, mas sempre a gente faz assim, entre os pouquinho assim, ó. Porque quando a gente vai molhar aqui também o amendoim, já molha os cocos, né, Rafa? É. Armoa de coco, essa... Armoa dos pés de fruta, aí fica bom, né, para a gente aqui, né, para isso, né? É. Vem para cá, pai. A gente aqui tem história para contar, viu? O pai, quando era solteiro, né, pai? Não é. Solteiro? Estou de 18 anos. É, rapazinho. E morra na fazenda lá, o meu avô, o solteiro, né, pai? É. O pai que é do meu pai. Morra na terra, lá na fazenda, e o fazenda dele tinha uns cavalos, tinha umas bestas, né, digo, cercano, né, pai? É. Para lá, desprezava para lá. Todo ano ele fazia assim. Ia lá, pegava os cavalos, os novos, ali, os pordinhos, né, pai? É. As bestas novinhas ali, mais ou menos de um ano e meio, dois anos, né? E já estava firme, aí fazia as esquilinas e convidava os filhos dos moradores, né? É. E os rapazinhos, tudinho. Vamos lá. É. Conta a história lá do negócio, vamos apagar um pouquinho? Aí, eu cheguei lá, convidaram os filhos, todos os filhos, todos os filhos do pessoal dos moradores, né? Os rapazinhos, né? Dito domingo. Pegava os animais, ia buscar os vaqueiros. No curral, botava no curral, aí, e dizia, cadê o teu, filhão? Eu vou pegar aquele. Eu digo, vou pegar aquele ali. Aí, eu fui, peguei a corda, botei a cela e fui. E ele me espantado, eu agarrado com ele, ele me espantado. Mas era muita gente ali, né, pai? Era. Naquele tempo era muito... Era muita gente para brincar, para brincar, para montar. Para amassar os cavalos. Os cavalos daquele tempo, eles pegavam, como eu já falei, não sei, cara, que ele monta para lá, E aí, ela pegava, paria para lá as bestas, ele sabe fazer a gente ali, né, pai? É. Botava no curral, limpava ele, tinha a vaso esquilina e chamava. Vai, pai. Aí, o cavalo, acaba tudo da fonte, né, neném? É. Tudo novo. E o cavalo lá dentro do curral, correndo, brabo da prática, aí eu sacudia coisa nenhuma. Larguei a cela, aí, quando... Montou? Montei, o bicho brabo, aí pinotou, 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 aí quando ele abaixou a cabeça mais, cansou, aí eu botei a mão para cima assim, eu digo, pode, olha, agora pode, pode vir, a cobra que mordeu o berro, aí parece que o cavalo estava ouvindo. Mas menino, ele cartou, 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 cartou com eu e eu agarrado. Quando pensa que não, eu desequilibrei, passei, foi de curral. Boa aposentação. É, foi o impositivo da seca, foi aí, foi, o cavalo ficou pilotando sozinho, eu lá dentro do cavalo. Opa, mais naquele tempo, isso era uma festa, né, pessoal? É, era brincadeira, velho. Não era brincadeira? Era. É. Bem, gente, olha, isso aí, sempre o nosso vídeo vai ser assim, vai ser a limpando alguma roça, tanto que tem essas conversas aí no final, e o senhor não vai deixar o meu proprietário amanhã. O resto eu vou comer. Quem gostar dos nossos vídeos, deixe o like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe nosso trabalho aí, nosso vídeo aí, que sempre vai ter vídeo para vocês aí, desse jeito aqui, a gente sempre está trabalhando aqui. E vou mostrar os vídeos para vocês, vídeos diferentes, vamos ver o que a gente faz, né, pai? É. Vamos continuar fazendo isso aí para vocês. Mas se gostar, deixa o like aí, se inscreve, né? Para ajudar o nosso canal a crescer aí. Obrigado a todos por estar aí acompanhando o nosso canal. Valeu, gente. Fica a todos com Deus. Fica a todos. 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 Fica a todos.